Senhor Presidente, eu quero só que, apesar de quase todos os colegas vereadores terem feito a discussão da matéria, em compensação que foi encontrada alguma divergência na situação do projeto de lei, na lei orçamentária, e para isso aqui eu quero agradecer a todos os companheiros, a todos os novos colegas vereadores, principalmente aqui nesta casa com as discussões que teve sobre esse projeto, eu quero parabenizar aqui as emendas de todos os colegas vereadores, por sinal foram todas aprovadas, acredito que o gestor tenha a compreensão de, se Deus quiser, no próximo ano de novo a gente colocar essas emendas, nós temos a virtude nas nossas emendas, principalmente nas emendas impositivas, para que no próximo orçamento a gente tenha como divulgar e agradecer o meio de compreensão que a gente está fazendo no trabalho, que a gente está fazendo um diálogo para a população, fazendo sempre de melhor, porque para tirar as impressões, as maus impressões de pessoas que têm contra a nossa classe de vereador, porque sabemos o que a gente pode fazer, a dificuldade que nós fazemos para se eleger, para ser o representante do povo, o dia a dia atendendo, fazendo o atendimento do melhor possível que cada um pode fazer, uma vez a gente pode dizer sim, outra vez a gente tem que dizer não, porque não podemos fazer tudo, e para isso eu fico satisfeito, principalmente eu quero aqui agradecer aos meus companheiros vereadores da bancada de situação, e quero aqui também parabenizar os colegas de vereadores da oposição pelo companheirismo que eu tenho com esse pessoal, que a gente procura batalhar, procura se unir, porque na realidade quando se une, a união faz a força, e para isso que nós fizemos uma força nesta casa, eu agradeço aqui aos companheiros, mais uma vez a bancada da oposição, por se unir, ter a compreensão e querer o desenvolvimento do nosso município e não prejudicar quase no último dia da votação que nós tínhamos que votar nesse orçamento. Então, colegas vereadores, parabéns, parabéns para o nosso município, para a nossa população, que hoje estou aí e compreenda a compreensão do desenvolvimento desta casa, que não teve impedimento de nenhum colega vereador querer ao contrário, querer prejudicar para trabalhar com o orçamento do ano anterior, e sim, a gente fez aqui uma união, uma parceria, e temos que agradecer. Eu quero aqui também, já foi citado e falado no nome do nosso amigo e colega vereador, que não está presente aqui nesta casa do Guilherme Berré, que Deus dê a saúde dele, que a família dele se conforte na realidade, para que, se Deus quiser, ele retorne para a nossa casa da vida livre. E o que eu tenho que agradecer também, o nosso companheiro que está aqui nesta batalha, o nosso amigo nosso agente fazão também aqui do blog, parabéns, muito obrigado pelo trabalho que vem fazer nesta casa, acompanhar a nossa sessão, onde até quase as 2h30 da manhã, e muito obrigado, e a todos que comparecer aqui também nesta casa, que quiser colaborar e ajudar e ver o trabalho de cada um vereador. E o que eu tenho que agradecer a todos que um feliz 2018, paz, saúde, felicidade, fortuna e união, que a união faz a força e Deus abençoe a nós todos. Muito obrigado, senhor presidente.